A Brigada Militar mantém desde a manhã desta quinta-feira o patrulhamento reforçado na Vila Maria da Conceição no bairro Partenon, em Porto Alegre, onde dois policiais militares foram mortos na noite da quarta-feira durante uma incursão do 19º Batalhão da Polícia Militar. A ocupação da região, uma das mais ditadas pelo tráfico de drogas na cidade, está sendo feita pela tropa do 1º Batalhão de Choque. Além de ficar em posições estratégicas e circular com viaturas, o efetivo percorreu os estreitos becos e vielas. Em solidariedade, o Núcleo de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal enviou uma equipe para também patrulhar o local. A reportagem do Correio do Povo acompanhou a mobilização e esteve inclusive no local onde as vítimas foram baleadas, cujo chão permanece sanguentado. Na operação de rotina desencadeada no final da noite desta quarta-feira, na Vila Maria da Conceição, os soldados Rodrigo da Silva Seixas, de 32 anos, e Marcela de Fraga Feijó, de 30, foram surpreendidos por disparos em cima deles quando se aproximavam de uma casa no Beco da Bruxinha. Feridos gravemente nos rostos, os dois brigadianos foram encaminhados por outros colegas até o hospital de pronto-socorro, onde não resistiram e faleceram. A ação na Vila Maria da Conceição não tem prazo determinado.